Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Gigi e suas dolls e hoje eu vim gravar mais um review pra vocês e hoje eu vim mostrar a última da linha do Goose Hook que é a Cleo. Eu deixei a Cleo por último pelo fato de a minha estar incompleta, então eu acabei deixando ela por último por isso pessoal, não porque eu não acho que ela não seja bonita, é só pelo fato dela estar incompleta mesmo. Mas eu resolvi gravar o vídeo dela mesmo assim pra vocês. Bom, ela não veio com o card infelizmente, mas ela veio com a sculette, bem bonitinha, pentezinha e veio com a base preta como suporte, bem bonitinha também. Ela veio com esse acessório aqui, que é como se fosse um local pra você colocar o ponche da festa, a bebida da festa. Aí salva o ponche, né? Aí aqui tem a bebida, né? Roxa com várias bolinhas estranhas do André, que é meio suspeito. E aqui, faz bem bonitinho. Aí aqui pra ficar em pé tem como base essas cobras douradas. Bem bonitinhas, ó. Bem detalhadas. Eu acho bem legal. E são duas, né? E aqui é só um detalhezinho mesmo. Acho que dá pra boneca segurar aqui, se não me engano. Porque nunca testei, sabe? Mas eu acho que dá sim. E ela tem essa cor verde de água, que é meio a cor da Cleo, com dourado. Dourado eu não gosto muito mais. E o acessório que eu não tenho, que tá só por isso que a boneca tá incompleta, que a de restaura tá perfeita. É só um copinho que deveria vir junto com o ponche. Eu não tenho esse copinho. Então é só por isso que a boneca tá incompleta. Avisando, porque senão vocês compram a boneca completa. Fazendo no meu vídeo. É bizarro. Bom, agora vamos para o rostinho da Cleo. Ela tá muito fofinha com essa maquiagem, né? Aqui ela tem uma maquiagem azul, com olhinho egípcio. Ali, todo dourado com glitter. E ali o olho dela tá meio cinza com verde e amarelo. Tem vários desenhos também. Ali tem a joia dela azul, dela mesma. E ali tem a sobrancelha dela preta. O narizinho dela também. Eu achei diferente o nariz da Cleo. E ela tem esse batom dourado, com glitter também. Eu achei bem legal esse batom, porque não tem muito glitter. Quase não dá pra perceber. Mas eu achei bem bonito. Achei bem bonito essa maquiagem dela. Bom, e o cabelo dela é esse aqui. Que é um terror pra você organizar, né? Ele tem essas mechas de água escuro. Aí na filmagem deve estar outra cor, né? Eu tô vendo aqui gravando e tá outra cor aqui na filmagem. Mas tudo bem, né? Bom, ela tem esse penteado aqui meio chanel. Como eu comprei a minha usada, gente, ela veio meio, como posso dizer assim, meio mal cuidada. Então, ela tá com o cabelo assim. Tipo, atrás ele tá meio arrumado, mas na frente... Vai ver que tá bonitinho. Pra ficar com o topetinho. O cabelo dela é preto com a mecha dessa cor, como eu já falei. E aí também tem essas fibras, ó. Que ficam espetadas no cabelo. Bem brilhantes. Pretas. Não gosto. Só serve pra atrapagar. Pelo menos aqui. Bom, na parte dos brincos, ó. O brinco dela é bem bonito. Desse lado nós temos um brinco dourado com uma cobra. Bem bonito. E do outro lado nós temos, e teremos o outro lado, um brinco pequenininho de bolinha dourada. É um brinco bem pequenininho. É tipo, não, se é pequeno. E o outro é imenso. Bom, aqui ela tem esse colar de cobra também. Essa que vai ter bastante sucesso de cobra. Bem legal, combina bastante com o brinco dela. E esse colar tem esse acessório aqui. Esse tecido preto com metalizados de dourado. Que o metalizado já foi embora faz tempo. Aqui. Ele tem até picotezinhos nas pontas, ó. Bem legal. E são várias faixas, né? Bem como se fosse uma munga mesmo. Várias faixas pretas com metalizados dourados. Que tudo dá pra tirar se você tirar o colar. Então, se você não gostar, é só tirar o colar mesmo. E já fica sem isso aqui. Eu acho bem legal esse acessório. Eu acho bem interessante. Já a parte do vestido. O vestido dela veio todo sem o metalizado. Tava pior que as faixas. Então, eu tentei, gente. Pintar. Aí eu coloquei glitter e tudo com tinta azul também. Estou acabando assim. Estava melhor do que estava. Então, o vestido dela é essa parte transparente. Essa parte aqui, que era a parte de metalizado. E por baixo tem esse tecido com brilhos dourados. Meio metalizados também. Com tudo dourado. Por baixo é do vestido. E aqui nas mangas também, ó. Ela tem mangas. E essa parte aqui do vestido era também toda metalizada. E também tem essa parte preta do vestido. É só uma parte só. É um tecidinho preto. É um tecidinho. Dá um sofrer alto no vestido. E aí é bem compreendinho. Tudo preto. Bem simples. Na parte de acessórios, ela tem a abóbora. A abóbora tem a escolete da múmia. Bem bonitinha. E como acessório também, ela tem o negocinho para colocar o ponche no copo. Que é muito pequenininho isso aqui, gente. E tem a cabeça de uma cobra aqui no início. Não sei se vai dar para vocês verem. Tem uma cobra aqui. E aqui é como se fosse a cobra toda enrolada. Dá para ver a ponta do rabinho dela. Então, a volta dela. Toda dourada. E ela também vem com essa pulseira dourada, ó. Tudo bem bonito. Tudo bem dourado. Toda detalhadinha. E no outro braço, ela também tem outra pulseira. O que é bem legal. É uma pulseira de cobra também. E não falta a cobra dessa boneca. Que é uma cobra. Em volta do braço dela. Comendo a cocação. Muito legal. Muito legal. E ela também vem com essa máscara. Que era toda dourada. Até eu pintar ela. Eu pintei ela e ela ficou acabando. Ficou acabando assim. Com azul e preto. Bem bonitinha também. Eu não gosto desse dourado, gente. Não sei se você vê. Considerada que eu acho ele meio... Sei lá. Então eu acabei pintando. Mas a máscara dela eu acho bem bonita. Das outras fica estranha na boneca. Essa aqui pelo menos fica bonitinha. Bom, agora vamos para a parte interessante que são os sapatos. O sapato dela é transparente. Com um verde e água. Bem bonito. E o salto dela é como se fosse uma pirâmide, né? Com detalhes pretos. E todo dourado. Aqui por que eu vou botar o vestido. Bem bonito. Vou mostrar atrás. É um salto muito grande, gente. É muito grande na boneca. A boneca fica super alta. Ela não chega na altura da irmã, mas essa aqui tem marca. Mas é um sapato bem bonito. Bem legal. Muito bonita essa boneca. Bom, pessoal. E era isso da Cleo que eu tinha para mostrar para vocês. Espero que tenham gostado. Diz nos comentários o que você achou dessa linha da Gloose Fuggy. E qual foi a sua preferida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.